A legislação brasileira prevê responsabilidades que a família deve ter com a criança e o adolescente até que se complete sua maioridade aos 18 anos. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou a Lei 13.715, de 2018, que altera as hipóteses de perda do poder familiar. Entenda na entrevista. Doutor Newton, o que é exatamente o poder familiar? É a autoridade que os pais, por isso nós estamos chamando hoje a autoridade parental no lugar do poder familiar, a autoridade que os pais exercem em prol dos filhos, porque os filhos são incapazes e não têm representação para os atos da vida civil. Quem os representa? Os próprios pais. Em quais hipóteses pode ocorrer essa perda do poder familiar? Nos casos elencados pelo Código Civil, castigo imoderado, atos contra a moral e bons costumes, dar o filho em adoção de maneira irregular e, atualmente, numa recente reforma que teve, praticar crimes dolosos contra a vida, contra os próprios filhos ou do marido contra a mulher ou da mulher contra o marido. Essa é a modificação recente. Qual seria a diferença entre a suspensão e a extinção do poder familiar? O que não for caso de extinção do poder familiar poderá ser caso de suspensão do poder familiar. É o abuso de autoridade no exercício do poder familiar que vai ser considerado em juízo e que leva à suspensão, por exemplo, os pais colocarem fora os bens dos filhos e outros casos que vai ser analisado concretamente. Ou seja, é pedagógico. O que não for caso de extinção do poder familiar, que é para sempre, vai ser caso de suspensão que o juiz vai colocar um termo certo para essa suspensão. O que pode acontecer com essa criança, com esse jovem, depois que for decretada essa perda do poder familiar? A criança é colocada, já que esses atos foram praticados por ambos os pais, colocada em família substituta. Um parente próximo ou um vizinho que tenha afeto com essa criança.